Oi, tudo de boa. Hoje vou ensinar como ir no avião, só que no Solar Smash. Bora para o que interesa. Estamos aqui. É a Terra também. Primeiro, aperte aqui. E agora aqui. Agora aperte nessa ferramenta. É aumente para 66. Pronto. Clique aqui. Agora é só andar. Então foi isso e tchau.